Então vamos lá, a minha MMX, a ação da vez, subiu 2 mil por cento, já cansei de muita gente falando da MMX, 2 mil por cento, vou ficar rico, já valeu, já valeu 10 mil reais, vai valer de novo, todo mundo quer entrar na bolsa por causa dessas coisas, aí não sabe porque perde quase 80% em duas horas, que nem aqui, em apenas uma hora, a turma que comprou aqui já perdeu 64%, e depois, em mais ou menos duas horas, das 11h25 a 13h15, a ação caiu 77,21% no dia, totalmente normal, já que se você olhar aqui, simples, a empresa bateu no líquido negativo, devendo quase um trilhão, 819 bilhões em patrimônio líquido negativo, fica devendo, a ação vale menos 126, então quem pagar um real, certo, ficaria devendo, ficaria devendo 176 reais, 126 reais, então não faz sentido nenhum alguém comprar uma ação tão endividada e devendo igual essa, aí o fulano vai lá e compra, aí os outros veem aqui, ó, mil por cento, vou comprar, dois mil, vou comprar, aí compra lá, a 56 reais, e perde 76%, 77% em apenas duas horas, e a ação tá caindo, eu não vou saber, você às vezes pode chegar em um real, hoje mesmo, e perder 99%, por cento, então é, esse é o motivo, a maioria das pessoas não sabe investir, em vez de especular na bolsa de valores, apostar, em uma empresa quebrada, né, pelo menos nos dados, só porque, o Henrique Batista e os outros, estão fazendo alguma coisa lá, e acham que vai conseguir reverter um trilhão de prejuízo, com esse jeito, espero que tenham gostado, compartilhe, que é, eu fico revoltado, com essas coisas, de gente querer ganhar dinheiro rápido, eu investo nessas empresas, que não faz sentido nenhum, então é, ó, menos 76%, em duas horas, fica aí, três horas, então não especula não, investe sério, investe em empresa, que dá lucro, que não tá quebrada, que é sucesso a longo prazo.